Olá a todos que acompanham o programa Laboratório do Conhecimento. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma das principais medidas efetivas para se prevenir a covid-19, a higienização das mãos. Para isso utilizamos o que? Água e sabão e quando não é possível o álcool em gel ou o álcool a 80%. Só que algumas dúvidas surgem nessa hora, né? Eu posso usar o álcool sistematicamente, o álcool do supermercado é o mesmo que eu posso usar para agenizar as mãos, mas se eu tiver uma reação alérgica? Mas se eu tenho criança em casa e se eu transportar no carro o calor, pode fazer uma combustão, posso causar um incêndio? Para sanar todas essas dúvidas nós convidamos o professor Luiz Alberto Lira Soares. Ele é o coordenador do Laboratório de Farmacognosia da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, seja muito bem-vindo e eu quero que o senhor comece explicando o que danado esse Laboratório de Farmacognosia faz, que o nome é complicado, viu? O Laboratório de Farmacognosia ou Farmagnosia cuida da disciplina que classicamente trata do conhecimento dos fármacos. Fármacos são as substâncias que são consideradas ativas e que vão interagir com o organismo com o objetivo de ter alguma resposta terapêutica. Então, muita gente conhece fármacos apenas como princípios ativos, mas também chama de drogas e esse é o objeto principal dessa disciplina. Nos últimos anos a gente se dedica principalmente a produtos derivados de plantas medicinais, já que com a evolução da química, a farmácia se especializou ainda mais abrindo espaço para outras áreas, como a química medicinal, que trata de substâncias obtidas por síntese. Ainda a área biotecnológica para obtenção e purificação de outras moléculas de origem biológicas e que sejam ativas, mas aí então a agnosia, que classicamente tratava de todas as substâncias ativas, a maioria era, a origem dessas substâncias ativas era da natureza, né? Terminou se dedicando majoritariamente a plantas, a substâncias a partir de plantas medicinais e outros produtos naturais. Então, é isso que a gente faz por aqui. Agora, durante a pandemia do coronavírus, vocês estão fazendo bem mais que isso, né? Vocês estão com o trabalho de transformar etanol em álcool glicerinado, que tem ajudado muita gente. A UFPE, como objeto de conhecimento, vinha trabalhando com etanol, produção de etanol 70, destinado à higienização de superfície, objetos, e a UFPE preocupada em engajar, em se engajar nessa luta, nos desafiou a preparar o etanol glicerinado para a higienização das mãos. Então, para que a gente pudesse fazer isso, nós conversamos com a farmácia escola, que tem já uma infraestrutura e os procedimentos consolidados para a obtenção de produtos destinados à saúde, né? Também a farmácia escola, como tem uma demanda muito elevada, nos orientou quais procedimentos deveríamos adotar, que poderíamos trabalhar em conjunto. Conversamos com a P-Visa, a P-Visa deu as recomendações necessárias para que a gente fizesse produzir isso com todo o cuidado necessário. Então, com a doação do etanol da usina P-Tribu, conseguida aí por uma articulação da UFPE, além da aquisição dos outros recipientes, né? Dos outras substâncias, como a glicerina e o peróxido de hidrogênio, nós produzimos a partir, um primeiro lote, a partir de cerca de mil litros de etanol, é aproximadamente 1.200 litros de etanol, 80% glicerinado, que foi distribuído pela UFPE para mitigar o impacto dessa crise sanitária que estamos enfrentando. Além das instituições ou dos grupos que foram atendidos pela UFPE, nós separamos uma parte desse etanol para atender unidades básicas de saúde que têm trabalhado com o laboratório de farmagnosia no desenvolvimento de projetos com plantas medicinais. Então, a gente ainda atendeu um grupo de saúde lá de Peixinhos e duas unidades básicas de saúde lá de Olinda, com o fornecimento desse recurso que permitiu, ou está permitindo que os profissionais de saúde trabalhem ou vão conseguir exercer suas atividades com mais segurança e menos risco diante dessa situação que a gente está enfrentando agora, né? Além das unidades básicas de saúde e das prefeituras municipais, principalmente da Mata Sul, como a de Ribeirão, que também foi uma das beneficiadas com o material transformado por vocês, esses recursos também têm sido destinados a se sentar em situação de vulnerabilidade, seja povos indígenas ou quilombolas. E como é que o senhor avalia a importância disso para a sociedade? Essa é uma medida paliativa, né? A gente tem uma situação que é muito crítica, difícil combate a essa pandemia, ela não é uma situação simples, mas essas iniciativas paliativas em que a Dufep incorporou ou decidiu abraçar como não só a produção de álcool, mas a produção ainda e distribuição de máscaras e de protetores faciais permitem que a gente, ao menos, consiga manter uma condição de enfrentamento ou de, pelo menos, trabalho para os profissionais que estão na linha de frente que minimizem o impacto, o risco que eles estão sofrendo, que eles estão expostos para poder diminuir ou minimizar os resultados dessa pandemia. Então, é extremamente relevante para poder a gente ganhar tempo no aprendizado de como lidar com essa novidade sanitária que não é completamente desconhecida da sociedade. Então, a cada dia que a gente conquistar com saúde ou com segurança vai permitir que a gente tenha um pouco mais de conhecimento para poder conseguir encontrar a saída definitiva para resolver esse problema. A gente tem uma expectativa muito relativamente pessimista para a obtenção de vacinas, que era o final do ano que vem, mas agora já é a perspectiva para o final desse ano ter algo disponível, se todos os resultados foram positivos. Então, a cada dia que a gente conquistar se protegendo, tanto utilizando o etanol ou outros produtos higienizantes, quanto utilizando as outras estratégias de proteção, como as máscaras e os protetores faciais, será muito importante para que a gente logre sucesso na proteção à vida durante essa crise global. As formas que a população tem para se prevenir são muito escassas. Você fica em casa, se puder. Se tiver que sair, você usa a máscara, lava as mãos constantemente com água e sabão ou então passa o álcool. E aí que eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre como é feita essa transformação do etanol no álcool-licerinado. Ou seja, o álcool que a gente pode utilizar para higienizar as mãos. O álcool, em determinada proporção, ele apresenta atividade bastante eficaz, tanto no combate a bactérias quanto ao vírus, propriamente dito, consegue destruir a estrutura que mantém, ou que compõe a estrutura desse agente. Portanto, é muito... Mas isso não é qualquer proporção. Se a proporção for muito baixa ou se a proporção for muito elevada, o álcool pode ter um efeito contrário, atuar como um fixador e, na realidade, manter esse contaminante presente na superfície de contato por mais tempo. Então, é preciso estabelecer uma faixa específica de concentração, uma faixa conhecida, que permita que o álcool mantenha essa atividade. Além disso, o álcool é bastante agressivo para a pele e, consequentemente, a utilização do álcool puro, nessa proporção que é recomendada para a higienização, ele termina desidratando e, lentamente, vai causando irritação e, consequentemente, quem for o usuário pode se sentir desconfortável para a utilização desse produto. Então, a nossa estratégia, diferente da adotada pela UFPE, é utilizar uma formulação já conhecida, uma composição que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que é a adição de glicerina, que é um composto com características gordurosas que confere alguma suavidade à pele ou uma sensação de proteção ou mais conforto na utilização desse produto. Lembrar que a utilização desse produto deve ser com algum cuidado. Além do risco que o álcool representa, porque você é uma substância inflamável e não é uma concentração muito alta, a gente não deve constantemente estar higienizando desnecessariamente as mãos. Nem higienizando com álcool, nem lavando. É preciso ter um protocolo. Toda vez que houver exposição, por exemplo, só quando eu tiver possibilidade de ter contaminado as mãos ou contato na hora de sair, ou receber o material, ou eventualmente transportar um produto ou coisa do gênero, que a gente desconhece a origem, é que a gente deve fazer essa higienização. Então, o etanol, mesmo glicerinado, ele deve ser sempre utilizado com parcimônia. Ter algum cuidado na hora de utilizar a substância, o produto, porque às vezes a gente utiliza o produto associado e equivocadamente lava as mãos posteriormente ou aplica o produto com as mãos úmidas. Isso significa que aquele produto pode ser diluído nesse momento e perde sua eficácia. Então, lembrar que essa é uma estratégia, uma alternativa muito importante na proteção, mas que a gente deve ter o cuidado para usá-lo corretamente de maneira que ele mantenha sua eficácia. Então, todo esse etanol que a gente recebe em concentração muito elevada, cerca de 98%, 97% em etanol, ele é diluído até próximo a 80%. Depois é adicionado da glicerina em proporção que pode variar de 2% até 10%. Nós trabalhamos com 2%. E ainda é adicionado peróxido de hidrogênio para evitar qualquer eventual contaminação que poderia estar presente ou na água ou nas embalagens ou coisa do gênero e aí a gente consegue assegurar que o produto, além de eficaz, ele permaneça seguro e não ofereça risco aos usuários. Então, é mais ou menos essa a estratégia, Daírio, que a gente espera para que a aplicação a esse produto seja incorporado nesse novo normal que a gente vai enfrentar daqui para frente, que é, como você falou bem, se adaptar a esses novos protocolos que é para sair de casa, para poder trabalhar, para poder encontrar as outras pessoas que nós não estávamos acostumados. Essa é a ideia. Por que a gente não pode utilizar o álcool do supermercado, eu acho que é o álcool 70, se eu não me engano, para fazer essa higienização? Por que ele não é recomendado? Essa é uma pergunta importante porque as pessoas se confundem a propaganda desse tipo de produto, confundem bastante o consumidor. Esses produtos que estão disponíveis no mercado, uma boa parte é produto de limpeza, então ele não é um produto para a higienização, isso significa que ele pode não estar na proporção que é recomendada para promover a desinfecção. O etanol, como é conhecido, ele é um solvente, ele facilita a solubilização de várias substâncias, então a preparação de um produto de limpeza contendo etanol, ele já vai facilitar a limpeza. Além disso, muitos fabricantes adicionam desnaturantes, então essas substâncias que são capazes de desestruturar moléculas para ajudar a limpeza, quando são aplicadas à superfície das mãos, elas vão causar uma irritação, podendo causar reações alérgicas, inclusive, porque a gente não conhece, o paciente não sabe, o usuário, o consumidor, não sabe exatamente o que está ali presente, e além de não ter eficácia na desinfecção, ele também pode causar diversas irritações, diversas respostas alérgicas ou irritação na pele. Então, as pessoas não devem usar esse produto de limpeza que está lá separado na prateleira, inclusive, de limpeza, para fazer sua higienização. A higienização das mãos, o etanol precisa estar nessa proporção em torno de 70%, um pouco mais do que isso, cerca de 75% a 77%, além disso, é muito importante que ele tenha um agente humectante que vá minimizar o impacto do álcool também sobre a pele, porque o álcool também vai dissolver ou vai solubilizar alguns dos componentes que estão aí na superfície da pele causando irritação. Então, é preciso ter cuidado por conta disso. Isso não nos permite utilizar sistematicamente o álcool, seja ele gel ou seja glicerinado. De novo, reitero, porque é uma situação que tem ocorrido com muita frequência, que é o uso sistemático do etanol, inclusive, desnecessariamente. Então, utiliza, faz o usuário, faz a sua higienização e logo em seguida termina colocando ou aplicando mais uma vez o que pode proporcionar maior risco de irritação à pele, às mãos. E não é esse o objetivo. a gente precisa usar como parcimônio. Usar o produto que é destinado à higienização das mãos, que é inclusive diferente daquele álcool 70%, que é empregado na higienização de superfície, que é muito utilizado nas unidades de saúde para higienizar a bancada, equipamento, instrumental, etc., que é um produto diferente daquele que a gente deve aplicar às mãos. Quais são os outros cuidados? que a pessoa tem que ter a atenção redobrada quando estiver utilizando o álcool? Como qualquer produto, de qualquer forma que possa interagir com o organismo, conosco, tem que proteger do alcance, manter distante o alcance das crianças, não armazenar em temperatura elevada, manter em lugar fresco. Nós vimos vários casos de relatos de incêndio em automóveis, porque as pessoas armazenaram inadequadamente o etanol dentro dos automóveis, deixam lá dentro do automóvel e ele termina sendo inflamável, por conta disso ele entra em combustão e causa um incêndio no automóvel. Então, resguardar um produto que oferece risco, não esquecer que isso estava fora do mercado justamente por conta disso. Há algum tempo a Anvisa já havia retirado o etanol líquido do mercado por conta do risco de queimadura e etc. Então, a gente precisa ter muito cuidado, não pode, ele entra na nossa vida com muita rotina, a gente termina se sentindo muito seguro, ambientado com aquele novo produto e termina esquecendo de ter cuidado. Então, isso que você colocou é muito importante, a questão de ser inflamável, ele é tóxico, se as crianças tiverem acesso, além do risco de queimadura, irritação e etc. elas podem se intoxicar se eventualmente ingerir ou coisa do gênero. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o etanol. Nada mudou, a gente precisa ser ainda mais atento com a utilização, com a disponibilidade do etanol para todos. Quais seriam as outras formas de higienização das mãos que ajudam a combater, a prevenir a Covid-19 que a gente pode utilizar? Olha, a melhor estratégia é lavar as mãos. Essa é a melhor recomendação, porque é uma prática que a gente, inclusive, educativa, devemos sair dessa situação de pandemia com a nova prática de incorporar definitivamente o hábito de lavar as mãos. A utilização do etanol, ele é só uma estratégia alternativa enquanto a gente está distante do acesso a uma fonte de água com um produto que permita a limpeza, um sabão. Fora isso, evitar contatar superfícies que eventualmente sejam contaminadas. Imediatamente após o contato com essa superfície, ficar atento para que não traga, não leve o dedo as mãos a uma fonte, a uma porta de entrada para esse risco da contaminação com esse vírus ou com outros micro-organismos como boca, nariz, olhos, etc. Assim que tiver uma oportunidade imediatamente de higienizar as mãos para poder evitar que isso aconteça, eu acho que esses são os aspectos mais importantes que a gente deve estar atento para minimizar o risco que a gente está exposto. Todos nós estamos expostos. Eu queria pedir para o senhor deixar um recado para todo mundo que está nos assistindo, para ter consciência, para usar o álcool com moderação, não esquecer de lavar as mãos, ficar em casa, porque vocês estão trabalhando durante a pandemia para ajudar a gente. Então, é essencial que cada um faça a sua parte. Isso tem sido um grande desafio, infelizmente. o Brasil não tem aprendido com a experiência global. Nós vimos situação de crise muito severa na Europa, temos uma crise semelhante à do Brasil nos Estados Unidos, na América do Norte, mas vimos na China e etc., o quanto é perigoso, o quanto é elevado o risco para dar exposição a esse novo agente infeccioso. Então, a gente precisa evitar como eu diria, ser rigoroso na minimização do contato com outras pessoas, evitar ao máximo possível a exposição, sair, permanecer isolado o máximo que for possível, sabendo de todas as dificuldades, quando tiver que sair, manter o cuidado e a atenção nos objetos em que vai tocar, nas pessoas, na aproximação com as pessoas, não esquecer dos equipamentos de proteção, não são só os profissionais de saúde que estão precisando desse equipamento, entender que a gente vai viver um novo normal, algo que na Ásia já é comum, em que a gente via alguns anos atrás, muito comum as pessoas utilizando máscaras sistematicamente na rua, isso é uma nova realidade, então a gente precisa aprender, precisa se educar a enfrentar essas novas exigências que se apresentaram para a gente dessa primeira vez, mas que daqui para frente a gente deve ter situações eventualmente semelhantes e a gente deve estar preparado para isso. Já há rumores de um novo agente infeccioso que pode estar eventualmente contaminando surgindo na Ásia, então daqui para frente a gente não tem mais possibilidade de viver ou de se comportar como se comportava até seis meses atrás, por exemplo. Então é muito importante que a gente se preocupe em aprender e incorporar essas novas práticas que envolvem maior cuidado com as questões sanitárias, de higiene e sanitárias. A gente vai ter agora um momento de mudança importante que é essa transição para a abertura definitiva ou praticamente definitiva dos serviços, com a previsão de abertura de restaurantes, academias, a volta das atividades do comércio, etc. Então esse é um momento bastante crítico para que a gente também não sofra uma nova onda e que essa onda seja tão forte quanto o que a gente tem visto e consequentemente a gente não consiga encontrar, reunir esforços para poder minimizar esse impacto. Então é muito importante, aparentemente as pessoas começam a se acostumar com essa situação, mas infelizmente a gente, a situação é muito crítica e a gente não pode de maneira alguma relaxar e descuidar da nossa saúde e da saúde dos nossos familiares e amigos e dos outros cidadãos que estão aí na rua, eventualmente porque não tem possibilidade de ficar em casa e aí precisa contar com a colaboração de todos para que a gente possa sair da melhor forma possível dessa situação. Eu espero que essa conversa traga aí alguma algum engajamento da nossa comunidade. A UFPE de uma forma geral está engajada, está preocupada. Um exemplo é a iniciativa da Dufep que apesar do distanciamento está sistematicamente reunindo esforços para poder minimizar esse impacto. todos os cursos da graduação de graduação e pós-graduação estão trabalhando sistematicamente para encontrar uma saída que minimize o impacto para nossos estudantes ao mesmo tempo que também tem diversos grupos trabalhando na direção de enfrentar diretamente o problema como foi essa iniciativa da UFEP com o etanol, como tem outras iniciativas com realização dos testes da testagem para reforçar a capacidade de testagem do estado e do município e a gente espera então que a UFPE dessa forma consiga dar a resposta que a nossa sociedade e a sociedade recifense e penambucana espera da gente. Ok? Desejo saúde e cuidado aí também para que a gente em breve possa fazer essas entrevistas pessoalmente. E com essa mensagem do professor Luiz Soares nós nos despedimos do programa de hoje. Muito obrigado a todos que acompanharam a nossa entrevista até o momento e não esqueçam se puder fique em casa as mortes continuam tem muita gente ainda sendo afetada pela covid-19 são mais de 1.200 óbitos todos os dias nós não podemos normalizar essa crise sanitária que estamos vivendo fique em casa use máscara e não esqueça se não puder lavar as mãos ao final tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri